Música Meninos e meninas do meu canal A chuva chegou, né? Muitas plantas ficam alegres com a chuva Mas outras, infelizmente, gente, não As suculentas, principalmente, que ficam no sombrite Elas têm que ter uma telha de vidro por cima do sombrite Gente, não a telha de vidro ou de plástico, né? Aquela telha transparente Porque as suculentas, os cactos, precisam de sol filtrado Não vai colocar só a telha de plástico, não Que sapeca todinha as suas plantas Então, eu não tenho Eu só tenho o sombrite, né? Inclusive, gente, eu tô lerdando Já até comprei outro sombrite bom pra trocar esse daqui Colocar outro Ainda não dei conta de trocar, sabe? Tá ali, compra e já tem quase um mês Então, gente Por exemplo, as catileias Que estão no substrato No substrato Elas, o que que acontece? As raízes apodrecem Ela estava linda Aí, o que que acontece? Lembra que eu fiz o vídeo trocando o substrato por carvão e brita? Falei que ia trocar de todas as plantas E não troquei Gente, olha As raízes, ó Estão podres Podres, podres, podres Tá vendo esse brotinho, gente? Olha Isso aqui é as mudinhas que eu comprei da Elvira Silva Que eu fiz o vídeo também Quando chegou E plantando E ela estava bonita no substrato Antes de começar a chover E agora elas estão feias O que que eu vou fazer? Já peguei Aqui minha latinha de eu socar carvão Já soquei o carvão Já Tá dando pra ver, não? Já soquei o carvão A brita já tá aqui lavada Eu até tirei Resolvi tirar do vaso menor E colocar no vaso maior Eu só esqueci, gente O araminho Aí o que que eu vou fazer? Tá vendo que o broto Ó Ele tá apodrecendo Mas tá saindo outro broto aqui E raiz aqui Então Há esperança ainda Pra ela Então Aqui dentro, gente, ó Já tem brita E carvão E é como aqui por cima Tava cheia de De substrato Tanto o osmocote De enraizamento Quanto o osmocote De manutenção Eu misturei um pouquinho Só do substrato Muito pouco Pra não reter Umidade E Matar a minha Catleia Essa aqui É aquela catleia Que eu comprei Xi'an-lin-gold-bel Olha só Eu comprei Da Elvira Silva Então Estou aqui Pra junto com vocês Explicar, gente As plantas As plantas Que estão Na terra Elas que estão Na terra Que Não importa Com umidade Igual Essa aqui Que é Que é Junquilho Né? Esse aqui é meu Junquilho branco Aqui atrás de mim Tem o junquilho Cor-de-rosa Tem Umas outras plantas Que não se importam Mas Essa aqui Se importa E muito Gente Eu vou tirar A Guaramin Da plaquinha Depois eu ponho A plaquinha nela Só pra amarrar aqui Pra mostrar pra vocês E eu vou mostrar Pra vocês Que não é só essa Que tá com esse problema Por isso Que eu sempre falo Gente É o olho do dono É que engorda o gado As plantinhas De vocês Olhem Todos os dias Todos os dias Com chuva Sem chuva Porque pode aparecer Um Um A minha amiga Léo Né? Apareceu as lagartinhas Lá Tava comendo As plantinhas dela Certo? Vou deixar aqui Pra não perder E essa daqui Ela Tá nascendo Raiz aqui Ó Mas olha aqui Ela queimou a folha Aqui E as raízes Eu vou tirar Só pra vocês Verem que eu não Tô mentindo Substrato De casca de pinos Chips de coco Não Presta Apodrece As plantas As raízes Olha pra vocês Verem Essas raízes Aqui Estão vivas Tá nascendo Raízes Aqui Mas Ela nem Ó As que tá nascendo Tá queimando Por causa De que? Da umidade Vocês estão vendo? Então Nunca mais Eu uso Esse substrato Gente Eu agora O que que eu vou usar Ó Brita no fundo Pra pesar Porque aqui Venta muito Aí eu coloco Carvão Certo? Certo? Eu ponho o carvão Na lata Não tem vergonha De falar que é uma lata De tinta Soco com uma picareta Aqui sem cabo Vou lá e soco ele Pra ficar pedaços Pequeno Porque Olha só Eu não vou colocar Um pedaço desse aqui Na minha orquídea Tem que socar Aí eu coloco Um pouco de carvão E vou Brita de novo Misturando Aí Eu vou pôr um pouquinho Só Só um pouquinho De substrato Eu quero aproveitar O adubo Gente Tô querendo aproveitar Esses adubinhos Aqui Isso aqui É só pra Não ficar muito seco E Porque a planta Isso aqui tá um pouco grande A planta Ela vai estranhar Se você de repente Tirar a umidade dela De uma vez O que que eu vou fazer As raízes podres Se apodreceu Não presta mais Então o que que eu vou fazer com elas Joga fora Né gente Se não presta mais Ó Porque isso aqui Esse podre aqui Ele pode passar Pro caulezinho dela Aqui Parece que pra ali Tá verde E podrecer também Mais em cima Então vai ficar Só as raizinhas verdes As podres Não vai ficar mais Isso aqui tá preto Pra não continuar Depois Eu não trouxe A minha canela Mas depois Eu vou vir aqui E vou passar a canela É só pra mostrar mesmo Ó Tá vendo Ela tá brotando aqui Tem mais raiz podre Bem aqui Gente Ó Ficou Opa Ficou só essa raiz aqui Que tá verde Aí eu vou fazer o que Vou colocar ela aqui Vocês sabem que a catileia Ela não gosta de ser Enterrada Não gosta que fique o caule Dela Muito dentro Da terra Né Ou desculpa Do substrato Porque o carvão Também é um substrato Né Aí eu vou Decidar pra aproveitar Esse aqui Esse vasinho aqui É ruim gente Porque Ele tem um Um negócio aqui Aí quando você vai Colocar o palitinho Tá então Aí Foi até lá E eu vou amarrar Aqui depois Mas eu vou deixar Elas aí E vou trocar Todas as outras Tá Eu vou só tirar A plaquinha aqui Porque As minhas orquídeas Que não tem Identificação São aquelas Que eu comprei Sem identificação Mas mesmo assim Tem algumas Que eu identifico E coloco o nome Então eu não gosto De deixar sem a identificação E vou mostrar pra vocês Que não é só ela Desculpa ficar com a mão na frente Olha Olha a umidade Choveu ontem Só que tá vendo Que tá com adubo lá Mas as raízes dela Estão todas podres Essa daqui também Gente O sol tá atrapalhando Olha As raízes Apodrecendo Ai senhor Tem que abaixar Gente Pra vocês verem As raízes Apodrecendo Essa aqui Tá até firme Gente Essa aqui Tá até firme Ó Ela parece que Mas é porque Não sei Tem umas que Parece que é mais sensível Do que as outras Enquanto umas Tá linda Maravilhosa Mas As que tá ficando Mais bonita É as que eu já troquei Ó Essa tá na brita E no carvão Olha como que tá As raízes Olha aí Saindo broto Essa Olha lá Brotinho Raízes Tá vendo Então é isso Tem uma Uma que eu falo Que eu não dou conta Que eu Que eu quase Tenho só duas dela Também No carvão E na brita Ela tá assim Gente Porque ela caiu Da bancada E eu não consegui Arrumar ela direito Com medo de quebrar as raízes Deixei ela tortinha Assim Mas as que estão No carvão E na brita Estão lindas Maravilhosas E as que estão Nos troncos Também As que estão No pau Certo Mas Vou ter que trocar Infelizmente Trocar todo o substrato Aí vocês Olhem as As orquídeas De vocês Gente Se tiver assim Troquem Antes que vocês Perdem Porque eu perdi Uma Tanto que Ó O vasinho Dela Tá vazio E é uma Das que eu comprei Da Elvira Silva Gente Beijo E até o próximo Vídeo Tá bom Tchau 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 Tchau